Depois de 26 dias no hospital, o reencontro tão esperado. Joane Almeida é mulher do jogador de futebol Marco Goiano. Os dois são de Goiânia e estavam no Amazonas desde agosto de 2020, quando ele começou a jogar no Fest. A alta médica de Joane trouxe alívio para toda a família. Minha esposa é um milagre de Deus. Eu não tinha filho, ela me presenteou com o meu maior sonho, que foi meu filho. E nos primeiros instantes eu pensei, me questionei muito a Deus, que eu fui muito falho. E eu pensei, Deus, se eu perder meu esposo, o que será de mim nesse momento? Joane foi trazida para Goiânia no dia 26 de janeiro e chegou aqui em estado grave. Ela estava internada em Manaus desde o dia 11 de janeiro e veio para cá através de uma UTI aérea. Joane foi internada quatro dias depois de dar à luz a um menino. Aliás, rever os filhos é o que ela mais quer. Além do mais novo, ela tem uma menina de 13 e um rapaz de 17 anos. Eu estou louca para ir embora ver o meu filho. Com certeza que só vim uma vez na UTI, que também é um milagre. O médico explica que em casa, Joane pode levar uma vida normal. Nós vamos acompanhá-la no pós-alta dela, porque normalmente os pacientes críticos de Covid-19, eles adquirem uma fibrose pulmonar. Isso tem que ser levado com muito cuidado. É muita emoção. Agradecer muito a equipe da Santa Casa, que foi todo mundo maravilhoso comigo. Que equipe maravilhosa. Com tudo isso, fica uma lição. Se previnam, gente. Porque o que minha esposa passou, eu não quero para ninguém. Eu cheguei aqui em Goiânia há poucos dias, porque eu estava em Manaus com ela, e eu vi que as pessoas não estão enxergando da forma que tem que enxergar. Então, que elas possam se atentar, porque quando acontecer com um próximo, eu creio que elas vão se atentar. Então, para que isso não venha a acontecer, que as pessoas possam se conscientizar mais.